Em Lagoa de Oscar, é obra por todo lado. São mais de 10 mil metros de pavimentação com paralelopípedo, com obra em fase final, que em breve será entregue à comunidade. Já está quase terminando, né? Mas nós todo mundo estamos alegres. Eu mesmo estou alegre, porque eu nunca vi isso aqui na Lagoa de Oscar. E agora eu estou vendo. Estou gostando, né? Está bom, né? Porque aqui não tinha isso. Calçamento, grama, praça bonita, estrada que ônibus não passava, bicicleta não passava. Tudo de boa. Antes era muito ruim, não tem estrada, hoje tem estrada, tem água, muito à vontade, né? Para todo mundo, graças a Deus. Pois melhorou bastante, né? Com recursos próprios, a Prefeitura também está finalizando lindas praças com projetos paisagísticos, que está dando nova cara para o distrito. A Lagoa de Oscar mudou demais, mudou mais do que isso, nunca nenhum mundo eu vi numa vida. Hoje está a dona Lagoa, né? A senhora Lagoa. A Lagoa de Oscar está muito beleza, está linda demais, é um lugar que merece. Está linda já, já está linda, porque olha o jardim que já está aí, ó. A escola municipal também passou por uma reforma completa. Essa aqui é um verdadeiro exemplo do que se pode fazer, muito com pouco recurso, é o que foi feito nessa escola aqui de Lagoa de Oscar. Porque quem conheceu essa escola aqui antes e que conhece hoje, que vier visitar hoje aqui, não parece ser a mesma escola. Realmente foi uma transformação geral. Não sou eu que estou falando isso, são as imagens que mostram o que está acontecendo nessa escola. E quero também aqui nesse instante, parabenizar a toda a direção, os professores, coordenadores, vice-diretor, secretário, pelo trabalho que vem desenvolvendo, desempenhando nessa escola, a parte de decoração que realmente deixou mais linda ainda essa escola. Então chegando aqui, até eu parece que deu vontade de voltar a ser professor, voltar a ser aluno de novo, porque realmente essa escola ficou perfeita, ficou linda, gente. Para mim foi bom, a escola estava meio acabada, meio acabada, não estava acabada, né? Essa foi uma reforma que há muito tempo não tinham tido aqui nessa escola, realmente foi uma grande reforma. Essa é uma escola que nos dá orgulho para receber nossos alunos, os familiares dos alunos, todo mundo da comunidade. Esse é o governo, novo caminho, nova história. O governo, novo caminho, nova história.